Dulcina sempre manteve o quintal da casa muito limpo, mas os vizinhos não têm a mesma consciência da necessidade de adotar medidas para prevenir a dengue. Eu limpo toda semana, o jardineiro vem de 15 em 15 dias para ficar tudo desse jeito. Eu gosto muito de planta, então eu tenho que cuidar bastante. Só que não adianta eu cuidar e os vizinhos não. E a dona de casa sabe bem o que é ter dengue. Ela, o marido e a mãe tiveram a doença. Com quase 90 anos, dona Elza passou dias internada e ficou em estado grave. Se não tivesse tido o carinho das pessoas amigas, que todos me deram muito carinho, muita força e em primeiro lugar Deus, porque é muito grave. A doença é gravíssima. Eu nunca passei por isso na minha vida. No setor Pedro Ludovico, muita gente já pegou dengue. Na rua 1001, quase todos os moradores já passaram maus momentos por causa da doença. São raros os casos de moradores que ainda não foram infectados. Só eu, meu esposo e o vizinho ali que não deu dengue. Mas o resto todo dia deu dengue. Antônio ainda se recupera da doença e diz que o bairro virou moradia para os mosquitos por causa do desleixo de alguns vizinhos. Fiquei 15 dias só levando a goiada lá no cais da chácara e as minhas plaquetas chegou a 40, certo? Eu passei embaixo. Foi um terror a minha vida. Essa suspeita dos vizinhos de que essa vizinha tem o transtorno do acumulador se reforça aqui. Nessa grade, que também faz parte da casa, a gente nota que ela de fato tem muita coisa guardada. Está quase tudo tomado nesse cômodo por objetos. A gente vê que tem ali de tudo. De colchão, a vasilha de alimentação de animal, entre outros objetos que estão dentro desse cômodo. Esse é apenas um de muitos cômodos, que a casa vai até lá na ponta. Nós tentamos falar com essa moradora, com a dona da casa, mas ela não nos atendeu. Essas fotos, feitas por moradores, mostram a casa por dentro. As imagens mostram vários objetos com água acumulada. Além disso, na residência, existem vários cães que são alimentados pelos vizinhos. E o problema não fica só nessa casa. Em outra rua, encontramos muitas coisas acumuladas nesse outro lote. Os moradores do setor Pedro Ludovico pedem que os vizinhos façam a limpeza dos lotes que estão acumulando água parada. Segundo eles, é a única forma de evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Se a vizinhança contribuísse com o que é necessário em termos de limpeza, ninguém padecia esse mal aqui.